Olha o suporte do banco pronto, só falta dar acabamento, o banco vai dobrar para frente, certinho, quando você abre o banco ele solta aqui, então o suporte do banco está pronto, só colocar o banco agora, agora daqui nós vamos para a parte de trás, fazer o suporte traseiro, valeu!